Informações da greve. Temos uma dimensão dos impactos na saúde, na educação. Já, Leandro? Rodrigo, o único número divulgado pelo Sindicato dos Servidores é que ontem haviam aqui cerca de 1.800, ou melhor, 2.000 servidores. Hoje, essa manifestação, essa paralisação, chegou a 1.800, então perdeu aí um contingente de servidores que aderiram inicialmente a essa greve. Os servidores que participam dessa manifestação são das Secretarias de Educação e Saúde, a maioria deles. Eu conversei agora há pouco com o sindicato que representa a categoria José Francisco Martins. Ele falou que a ideia, a partir de agora, para que essa paralisação não perca força, é de que os servidores, os funcionários públicos da Indurbi, também possam aderir a essa manifestação. Lembrando que a Indurbi, por enquanto, ainda não participa dessa manifestação. Então, a ideia é ter essa conversa mais próxima com os servidores da Indurbi, para que eles também possam participar dessa manifestação. O que os servidores querem? Que a prefeita Suelen Rosin retire da Câmara de Bauru o regime de urgência da ETE. O que acontece? É todo um trâmite, e ela explicou ontem para a gente ao vivo, mas eu vou relembrar aqui para quem está em casa, de que com esse regime de urgência, outras pautas, na verdade a maioria, que são importantíssimas para a cidade, elas permanecem travadas. E na fala da prefeita Suelen Rosin, a todo momento, ela diz que não é responsabilidade dela retirar o regime de urgência. E sim, os vereadores precisam votar logo, sim ou não, para que essa pauta seja destravada e a cidade possa avançar. Isso foi o que a prefeita falou ontem para a gente. Então, ela foi questionada se iria retirar esse regime de urgência, ela diz que não é de competência dela. Ela apenas faz o projeto, envia, e aí os vereadores que precisam decidir, sim ou não, ao projeto. Enquanto isso, esse embate entre prefeitura e servidores públicos permanece, porque, segundo eles, não houve ainda uma conversa, uma discussão. E o que eles querem é que o reajuste salarial seja feito da forma correta, porque aí, se a ETE permanecer travada, eles vão receber apenas uma porcentagem. E não é isso que eles querem. Eles querem que seja votada da forma correta. Mas, enquanto a ETE permanecer desse jeito, não é isso que vai acontecer. Outro ponto que eu ouvi, outra coisa que eu ouvi dos servidores aqui, aqueles que estavam aqui na frente agora há pouco, é de que eles vão permanecer, sim. Inicialmente, essa greve era por 24 horas, mas agora segue por tempo indeterminado. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, sobre o que já foi afetado aqui na cidade, o próprio advogado, na verdade, o diretor jurídico, que é o José Francisco Martins, ele ainda disse que está fazendo esse levantamento. Mais de que acredita que, como existe uma legalidade na paralisação, saúde e educação, elas precisam ali ter um contingente de pessoas para que esses dois setores, que, segundo a nossa lei, na verdade, segundo a nossa Constituição, elas são consideradas cláusulas pétreas e de que não pode ser revogado. Então, a população, ela tem direito a pelo menos 11 direitos constitucionais, incluindo transporte, educação, saúde. Então, esses setores, eles são de extrema importância, não podem ser paralisados. Na verdade, a gente entende que, de certa forma, serão afetados e aí, às vezes, o pai leva o filho para a escola. Algumas situações pedem para que a criança volte para casa, porque não há professores na saúde. A gente acompanhou aqui, em diversas semanas, nos prontos atendimentos. Pode ser que também aí demore mais um pouquinho, porque a partir do momento que existe esse afastamento e essa paralisação, a gente entende de que esses setores possam ser afetados. Mas esse levantamento está sendo feito, inclusive, ele disse que vai passar para a nossa produção e a gente segue aqui acompanhando para tentar entender o que vai acontecer de desdobramentos e também até quando essa greve vai durar. Rodrigo.